Gente, boa tarde. Eu vim hoje aqui ensinar pra vocês fazer algodão doce na frigideira. Eu tenho máquina, mas eu achei muito mais fácil fazer na frigideira, gasta muito menos tempo e faz menos sujeira. Ó, vocês vão pegar duas colheres de açúcar cristal, tem que ser cristal. Se tiver algum gruminho, tem que quebrar na hora que você colocar na frigideira, gasta poucos ingredientes, você quebra os gruminhos. Aí o que que acontece? Agora pra virar o algodão doce, você faz isso, ó, coloca algodão e vai mexendo. Ó, pronto. Tá vendo, gente? Muito mais fácil e rápido. Algodão doce pronto na frigideira.